Oi, 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 gente do céu, estamos juntos E aí manhã, tá gostando? É só uma palhinha, viarga De jeito de alguma coisa Tu quer conhecer o Johnny? Por cintura grossa Da vida que é e do jeitinho que tu gosta O Didi já vem lançando Para os nomes dos amigos Sabe o Renan, ele é um perigo Sabe o DJ, ele é um perigo Sabe o nosso bonde, mas é um perigo Preciso da fome é caro, mas nós já tá envolvido Sabe o Renan, ele é um perigo Sabe o DJ, ele é um perigo Sabe o nosso bonde, mas é um perigo Preciso da fome é caro, mas nós já tá envolvido Mete, 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 mete Cinco pentada direto, mete, 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 mete Cinco pentada direto, mete Então pode ficar com o bonde, tá? Então preste atenção O bonde tá passando cheirozão e trajadão Tá, tá, tudo trajadinho Tá, 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 tudo trajadinho Tá, de la corde, tá, de radinho Tá, de la corde, tá, de radinho Tá, de radinho, tá, de radinho Gente do céu, estamos trintos Porque o Johnny Peneira e seu bando vem vindo pra cá Ai, Santa Blanca Jesus do céu, eles vão acabar com tudo Tu quer conhecer o Johnny, o cintura grossa Da vida que é e do jeitinho que tu gosta O Didi já vem lançando para os nomes dos amigos Sabe, sabe o Renan? Ele é um perigo Sabe o Didi? Ele é um perigo Sabe o nosso bonde? Mas é, mas é um perigo Preciso da fome é caro, mas nós já tá envolvido Sabe, sabe o Renan? Ele é um perigo Sabe o Didi? Ele é um perigo Sabe o nosso bonde? Mas é, mas é um perigo Preciso da fome é caro, mas nós já tá envolvido Mete, 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 mete Cinco pentada direto Mete, 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 mete Cinco pentada direto Não pode ficar com o bonde, tá? Então preste atenção O bonde tá passando cheirozão e trajadão Tá tudo trajadinho Tá de lakote, tá de radinho Oi, 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 oi